Pra você que tem medo de comprar pela internet, ou já conhece algum caso das pessoas que compraram e o produto não chegou e era uma farsa e foi roubado, então tem muito medo de ser roubado pela internet pelos cursos e vê muita coisa mais barata do que em lojas, aí acaba perdendo algo pelo medo. E sempre fica aquela dúvida, será que não era farsa? Se não for farsa eu ia economizar pra caramba, viu? Fiz esse canal pra acabar o seu medo, o seu medo de comprar pela internet acaba com esse canal. Esse canal é feito pra você, então já se inscreve nele porque esse canal é focado em trazer produtos e serviços com sites garantia. Produtos e serviços que venham em sites com garantia. Se você não tiver garantia, eu não coloco nesse canal aqui. Já são mais de 50 vídeos aí mostrando entre todo tipo de produtos, cursos, serviços. Então esse canal aqui é pra você que quer aprender, que quer ter uma melhoria na sua vida, que quer mudar, de repente fazer um curso ou comprar alguma coisa e tem medo. A internet pode nos ajudar tanto que hoje em dia é muito mais fácil você fazer um curso. Você vai lá, entra na internet, você pode fazer a hora que você quiser, da onde você quiser. Entendeu? Não precisa estar mais preso em sala de aula e ainda você ganha um certificado. Esse canal é pra você, família. Fiz esse canal aqui e continuo trazendo produtos e serviços com garantia. Você que gosta de produtos e serviços com garantia e pra não ter medo, é só entrar nos links dos vídeos que eu coloco, procurar lá o que te adequa a mais. E pode ficar tranquilo, família. Todos esses sites aí eu procurei saber, conheço pessoas que compram neles. Em nenhum momento eu trago sites que não é de confiança. Porque a ideia desse canal é trazer produtos certificados com garantia. Tá bom, família? Então se você gostou, se inscreve no canal aqui, deixa seu like aqui. Compartilha esse vídeo aqui com seus familiares que gostam de comprar pela internet. Pra esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecerem produtos bons, serviços bons e mais baratos. Em alguns vídeos eu tento trazer um pouquinho de humor pra ficar uma coisa mais contraída, uma coisa mais gostosa. E se você tiver alguma dúvida ou algum curso pra indicar pra mim, pra me tá indicando aqui no canal, que seja de sites confiáveis, você coloca aqui embaixo também que eu vou procurar saber. Vou procurar saber no reclame aqui se não tem nada dele de ruim. E aí se tiver tudo certinho, conforme os padrões que eu trago pra cá pro canal, eu acabo colocando aqui pra vocês também. Então, família, faça parte também desse grupo novo aqui. Melhores indicações do Brasil, um canal que tá subindo cada vez mais. Tem muitas pessoas, graças a Deus, tô recebendo muito feedback bom. Seja mais um participante do grupo e vamos pra cima. Um abraço, um beijo, melhoria de vida sempre. Que Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos.